E aí amigos, aqui quem fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Deep.io E hoje galera a gente vai tá jogando com a nova classe chamada Battleship que vem depois do Overseer Parece ser muito boa, a galera tá falando muito bem dela, então estou aqui para jogar também no modo Free Foral com ela né Vamos ver aí se ela vai ser boa pra gente pegar a primeira colocação Apesar que essa partida aqui tá tranquila, o primeiro colocado está com 46 mil E agora passou o outro pra 48 mil ali, um tal de winner E o segundo tá com a nossa tag e tem ali o quarto com a nossa tag Ih, ixi, eliminei um cara ali ó, tudo bem, vamos lá colocar os pontos aqui Então, e os pontos que eu vou colocar galera? É Reload também, porque essa classe parece que ela é automática E eu acho que não, não dá pra ver ainda não É só level 45, porque level 30 a gente vira Overseer E level 45 a gente se torna ela, que é o Battleship Deixa eu mostrar pra vocês aqui a aparência dela, cadê? Eu preciso aqui pegar ó, Sniper Aqui ó, essa daqui galera, essa daqui que tá em azul aqui, é a nova E ela parece ser boa, eu tô querendo jogar com ela pra ver se ela realmente é boa né Porque ela tem aqueles tirinhos com os Doritinhos né Então é como se fosse um Lorde dos Doritinhos Porque o Rei é o Guardião Então tá, vamos lá, porque apareceu aqui também o Fallen Overlord nessa partida Não deu pra gravar, porque eu morri na hora Ele apareceu e me matou né Eu estava level acima de 15, então ele acabou com a minha raça Já apareceu ali pra gente se tornar o Smash, então a gente tá level 30 Olha só, é um tag ali, o cara com a nossa tag E galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui A tag GD, vocês podem tipo se matar no Free For All Porque Free For All não é para times Time se faz em modo time Ou até mesmo em tag mod Ou até mesmo em Mortal Chip Que vocês já vão estar jogando ali pra fazer time, exatamente Mas no modo Free For All Não faça o time com a tag, tá Porque tem pessoas que estão jogando sem time E não querem enfrentar um time Por exemplo, eu não gosto de enfrentar time No modo Free For All Então eu não gostaria de falar pra vocês, ó Se vocês estão com a tag, façam time No Free For All, né Mas se for Free For All, não faça o time Vem aqui e se enfrenta galera Eu quero ver vocês se enfrentando no Free For All E fazer time nos modos que são de times, ok Pra ser justo com todo mundo E aquele cara ali tava sentindo a minha força, né Eu não coloquei ainda HP Reload, né Coloquei aqui nos atributos pra ter mais força E eu consigo eliminar uma galera Já olha só o cara de novo ali que a gente eliminou Vamos acabar a caça dele de novo Esse cara tava na liderança quando eu entrei nessa partida aqui, ó E ele tava atirando muito, muito, muito Só que ele tava com os atributos muito errados, né Então ele tava muito fácil pra eliminar ele Por isso que ele perdeu a liderança Olha lá, ó Morreu de novo Porque ele coloca muito em Reload E também em Bullet Speed Em dano na bala e etc Foi por isso que ele morreu Olha só galera Eu vi os tiros aqui, ó Do Fallen Olha lá, vamos lá, vamos lá Aqui, ó Olha lá, ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Meu Deus, ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Foge, 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 foge Dá tempo de fugir, dá tempo de fugir Uh, consegui fugir Nossa galera Meu Deus Deixa eu colocar em Regen ali Colocar também HP Formar um pouquinho aqui Nossa, que pena que ele tá no meio, galera Não vai ter como a gente ir lá Porque ele é muito forte Só se a gente conseguir Level 45 Olha ele, olha ele Meu Deus do céu Ele tá ali, caramba Meu Deus, sai daqui Foge, foge Foge que ele tá ali E a gente não vai conseguir derrotar ele sozinho Ele é muito forte, resistente Não tem como, meus amigos Mas a gente vai atirando nele assim, ó Vamos ver se acerta, né Ah, os tiros dele não tá tão forte Ah, olha o outro ali, ó Sai daqui, amiga Uh, vai pegar eu Oh, meu Deus Meu Deus Tá muito tenso isso daqui Deixa eu descer Porque eu acho que ele tá subindo, galera Deixa eu descer Porque eu acho que ele tá subindo Sai daqui, amigo Sai daqui Isso, vai, vai, vai pra lá Vai pra lá Deixa o Fallen te pegar Ih, meu O líder tá chegando perto dele E o líder tá com a nossa tag, né Representando aí Muito bom ver a galera utilizando a tag Muito obrigado a todos Vocês são muito legais E a gente juntos aí Estamos fazendo a nossa tag se tornar forte Olha só o Jambola Eita Jambola Chega aí Eu já poderia me tornar aqui o Overseer, né Mas se eu me tornar o Overseer Eu vou ficar com a defesa muito aberta E eu não quero fazer isso Ficar com um teleguiado Com esses atributos que eu estou aqui, ó Que estão bem fracos Então eu vou deixar isso para o level 45 Eu já me torno logo o Battleship de uma vez, né Mas tomando cuidado com esse boss que tá aqui E é engraçado, né Porque eu vim aqui pra jogar com a classe nova Mas, como vocês podem ver Apareceu o boss eu não querendo, né Agora se eu estivesse caçando ele Aí aparecia Ó, eu não eliminei o cara ali Foi até o Doritos do Mal que eliminou ele Tomando cuidado Ó, estamos no meio Tomara que o meio seja vazio Graças ao boss, né Ih, tá vazio, meus amigos Só pra nós aqui, ó Só pra nós E outra coisa Eu não estou fazendo com o Facecam Porque faleceu a iluminação, né Faleceu Foi pro Beleleu Ó, vamos quebrar esses peitáculos aqui Sai daqui, mano Sai daqui, sai daqui, sai daqui Boa, boa Vamos lá Porque faleceu a iluminação E eu não vou gravar sem iluminação, né Senão vai ficar muito esquisito Acabei com o King ali King do quê? Não sei Algum King ali faleceu Ó o Sniper ali, ó Se você quer farmar Uma coisa que não deve se fazer assim no Free For All É virar Sniper Ainda mais com uma partida que tá tão vazia Porque senão você vai upar muito lento Então não compensa se tornar Sniper assim logo de início, né Só se você tiver Bullet Speed Legal Por exemplo Se você tiver os três atributos aqui, ó Damage Penetration E Speed Aí você vira Sniper Que você consegue tirar PVP com os caras Mas tem que acertar os tiros Ó um GD ali, ó Olha só É um Buster Talvez seja uma Trap, né Mas eu tô aqui mostrando Que eu não tô pra brincadeira, né Sem girar Sem girar Free For All Não se gira Não se faz time Free For All, amigão Vamos mostrar A justiça aqui Vamos mostrar que somos justos aqui, né Nossa, mas o que que é isso? É tiro de todos os lados Eu não consigo entender isso O que que é isso, meus amigos? É só eu aqui na partida Mas em um passo de mágica A gente até se recupera aqui, né Meus amigos Vamos lá Tentar farmar mais um pouco de novo Quase level 45 Mas foi incrível ali Vocês viram? Parece que os tiros Estavam guiados para me acertar, né É impressionante isso Parece que meu tank É como se fosse uma mira Olha só o outro ali Nossa, a galera aqui Tá utilizando bastante Buster com o GD, né Legal isso A galera aí Tá viciada no Buster, né Fazer trapzinhas e tudo mais Eu acho que deve ser Por causa da classe nova, né Que talvez seja fraca Contra uma trap com o Buster Então a gente tem que tomar cuidado Porque essa partida Tá cheia de trap E eu não sei como vai ser isso, né Meus amigos Então vamos tomar cuidado Porque eu não quero fazer a classe E já faleceu o cara ali, ó Vamos lá Sai daqui Sai daqui, migão Sai daqui Não vem pra cima não Não vem pra cima não Que eu tô de boa Em modo free for all Eu não irei fazer times, tá galera Não irei porque não é justo Ó, ó Vem cá então, migão Vem cá Vem cá que você vai levar umas burduadas Vem cá Colocar em HP Eu não gosto muito de ficar no meio assim Por muito tempo Porque olha só Tanto de tiro Tanto de Doritos do mal É muito tiro Olha só É tiros aleatórios de vários lugares Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né Porque podemos ser aí um alvo Sem querer ser Ó, levei um monte de tiro E eu tô com pouco HP mesmo Porque eu sou um cara bruto Eu sou um berserker Aqui Eu vou pra cima com força Sem HP e sem regen Assim que eu funciono aqui É por isso que eu sempre utilizo Esses atributos aqui, né Ó, vamos quebrar esse pentágono Aqui, ó O carinha ali, ó Tá forte Tem que tomar cuidado com esse carinha, ó O carinha aqui tá forte Tem que tomar cuidado com ele Tô com pouco HP Um ano pra se regenerar Level 43 Pra gente ir upar Battleship Egit Vai ver como funciona lá Mas só nessa partida aqui já valeu, né, galera Conseguimos ver o boss Que é o Fallen Overlord Consegui ver o quanto ele é forte E agora a gente vai tá vendo a classe nova Olha, esse cara tá resistente pra caramba, bicho Ele levou um tiro ali E não recebeu nada Vamos ver Olha lá Tá resistente pra caramba, bichinho, hein Caramba Level 45 Já podemos virar, então A classe nova Sniper Overseer E Battleship Só que o Battleship é o seguinte Como vocês podem perceber Atira automaticamente, né E eles vão pra cima dos negocinhos aqui, ó Dos pastéisinhos, dos triângulos Sem a gente mandar Então, o que eu deveria fazer? Vamos ver Auto Fire Off Auto Spin Off Tá Cadê os meus tiros? Foi pra algum lugar além do horizonte Ó Auto Fire Ele vai continuar atirando Beleza Então esses tiros aqui, o que acontece? Eles vão saindo e vão indo embora, né E olha só Vamos pra cima aqui Eu tô me sentindo, sabe o que? Eu falo em Overlord Só que azul Galera Meu Deus Acabamos com um aqui Acabamos com um aqui E tava com um tag Então me desculpe aí Crazy GD Crazy GD Samuel O GD Goldenost Ah, sou eu ali Eu vou mandar salve também pra galera Que fica participando aqui com a tag, tá bom? Não se preocupem Um salve ali, ó Pro JJV O GD, né Então O GD toma balaço Um salve também Então se você estiver utilizando a tag Ou entrar na partida Jogar aqui pra gravar Eu mando um salve pra você com a tag Pra não ser tão injusto Meu Deus do céu Ó, me desculpe amigão Mas é automático aqui, entendeu? Eu tô atirando e você é automático Se você não vier pra cima O meu tanque não vai pra cima de você É assim que funciona, entendeu? Minha intenção aqui é não matar as pessoas que estão com a tag Mas também Eu não quero que se aproxime muito Porque eu não vou fazer time, entendeu? E olha só Ele acabando aqui com o peitágono grande em pouco tempo, galera Isso daqui é bruto demais esse tanque Caramba, eu gostei de jogar com ele Porque basicamente ele faz tudo aqui, ó E ele vai atirando pra longe, né? Ele acerta a galera de longe O que estiver próximo dele aqui E os tiros vão pra cima, né? Mas temos que analisar aqui Pra ver se ele é forte contra esses traps Porque se sabe muito bem que trap é muito forte Contra classes que vem do sniper Então a gente toma muito cuidado Olha só Mas os tiros parece que percebem que um tanque tá perto E eles vão pra cima Eles focam o tanque Eles deixam de focar nesses quadradinhos farmantes Nos pastéisinhos farmantes E vai pra cima do tanque Então eu achei bem interessante isso Vamos subir aqui Porque eu tô achando que tem um tanque aqui em cima Mas tomando cuidado Eu vou ficar com o auto-spin aqui Pra ver se muda alguma coisa E é legal, sabe por quê? Porque você não fica clicando É automático É teleguiado também E tem bastante, né? Se você deixar os atributos que eu deixei aqui Ele faz uma grande quantidade Olha só Olha só Querendo pegar meus pentágonos ali Eles vão bravos, olha lá Ele vai pra cima bravo o bichinho Ai, caramba Gostei desse tanque aqui, viu meus amigos? Gostei bastante Achei bem interessante ele Deu pra fazer umas kills aleatórias aí Top ali Tá com a nossa tag E a gente tá em segundo, né? Graças aqui ao tanque Que além de farmar Ele vai pra cima dos tanques Pra eliminar eles Então é um tanque farmante Nossa senhora, bicho Aquele ali sentiu a pressão aqui Dos meus pequenos doritinhos, né? Porque eles são doritinhos Como você pode perceber Só que tem a cor azul, né? Não deixa de ser um doritinho Mas bem pequenininho Todo preguinho, bonitinho Então vamos lá Vamos ficar farmando aqui no meio Já que todo mundo aí Tá sentindo a nossa Apesar que eu poderia procurar agora O Fallen Overlord E tentar enfrentar ele, né? Meus amigos Já que a galera tá se afastando Vamos pra cima Será que a gente consegue? Porque assim O tiro parece que vai pra longe, né? E caça o inimigo longe Então a gente pode estar testando isso Quero aquele Fallen Overlord Tomara que não tenha dado spawn Em outro aqui Porque a galera falou Que dá spawn de 10 e 10 minutos Parece Assim que você entra na partida Então tá Vamos lá caçar ele Me passaram aqui no rank Não Me passaram no rank não Tô em terceiro agora Não, eu não acho isso justo Porque eu estava indo muito bem Ali em segundo lugar Apesar que o cara Deve ter feito muita kill Mas até agora Não apareceu o boss aqui Mas a gente vai dando volta Pra ver se caça ele Deve estar lá pro lado direito Conseguimos aqui Fazer a volta do lado esquerdo Não apareceu nenhum tiro dele Então vamos para o lado direito Né, meus amigos E eu percebi Que tem bastante quantidade de tiro Que sai desse tanque Por ele não dá muito dano Se for de um em um, né? Mas se ele for em grande massa Ele consegue dar bastante dano Ó o cara ali, ó O Samuel Samuel, você acha que você vai conseguir Alcançar esse tanque aqui, Samuel? Você vai ter que ser um cara Muito corajoso, Samuel Porque esse tanque aqui, Samuel É um tanque muito forte, Samuel E tu tome cuidado Eita Eita O que aconteceu aqui? Você viu? Espalhou tudo ali, galera Que da hora Olha isso Nossa, que bonito ver isso, meus amigos Olha Ó Pra todos os lados Todos os lados Mostrando aqui que esse tanque É uma ameaça E se eu ficar girando rapidinho assim Olha que legal, ó Que legal Olha só Ei, Crazy Me desculpe, Crazy Mas são meus tiros que são teleguiados Ih, apareceu mais um ali Meu Deus do céu Agora é uma guerra, galera Guerra De battleships Apesar que o tiro dele Tá muito lento Olha só O meu tá mais carregado Está mais forte Parece também E parece que o dele ali Ele tá sentindo a pressão Ele tá sentindo a pressão ali E a gente vai pra cima dele Pra mostrar que a gente É o battleship mais forte aqui, ó Parece dois battleships brigando Pequenininho, né Motherfilho Nossa, eu quase morri agora, cara Nossa, eu levei muito tiro Meu Deus do céu Então tá O objetivo de chegar na classe Conseguimos o objetivo Conseguimos a primeira colocação Por poucos pontos E não conseguimos eliminar o chefão Tem outro battleship ali Que vai eliminar a gente agora Porque a gente tá na desvantagem De pouco HP Infelizmente Mas foi uma boa batalha, galera Consegui fazer vários objetivos aqui Menos a de eliminar o chefão Que ele é muito forte Mas o meu objetivo de eliminar Pelo menos um chefão Ainda não acabou, galera Eu preciso eliminar ele sozinho No próximo episódio A gente vai tá jogando também Com a atualização que vocês falaram Que é o Dominator Que dá pra jogar com o Dominator Lá no modo Domination Então vou tá jogando com ele, tá bom, galera? Pra gente tá vendo juntos aí Como funciona esse Dominator Vou ficando por aqui Então se vocês gostaram desse vídeo Larguem o gostei pra dar aquela força Obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Um abraço E falou!